Fala pessoal, beleza? Hoje a gente já vai iniciar aqui a parte do quiosque, certo? A gente já bateu um nível aqui, tá? Pra vir na linha aqui, ó, ele já tá nivelado. Essa altura aqui vai ser a altura do nosso baldrame, tá? Tá vendo que deu bastante diferença? Por causa do desnível do terreno, tá? Isso aí depois a gente vai fazer um aterramento aqui, né? Vai aterrar. Vamos fazer um aterramento, vamos aterrar aqui pra tirar um pouco dessa diferença, beleza? Então eu vou mostrar um pouco pra vocês, a gente já cortou as regras aqui também, a gente vai tá pregando na linha e dando início no gabarito, tá? E demarcando aí todas as paredes. A gente já bateu o nível dos dois, tá? Meu pai, na verdade, ontem veio aqui e acabou adiantando essa parte pra mim enquanto eu finalizava o muro, tá? Então a gente já bateu aqui o nível do de lá e do de cá, tá? Então agora a gente já vai começar aqui a bater as madeiras em volta, marcar e já começar a fazer os furos das estacas pra começar a levantar as paredinhas, tá? Passando aqui pra lembrar vocês, pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações e dê seu comentário que é super importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Então a gente começou ontem aqui, tá? A fazer as valetas já, depois a gente tá fazendo a parte da baldrame aqui do quiosque, tá? Fizemos a demarcação, tá? Esse gabarito aqui é onde a gente vai fazer a demarcação das paredes, paredes horizontais e verticais. Terminando a valeta a gente já vai fazer as estacas pra gente tá concretando e tá levantando as paredes. Então a gente fez todos os furos já das estacas, tá? Olha aí, tudo furado. As valetas estão feitas também. Então a gente vai começar a limpar, né? A gente furou com perfurador aqui, tá? Perfurador de solo, furou um metro e meio, metro e sessenta mais ou menos. Tá? Então tá tudo furadinho, vamos cortar as ferragens agora e começar o concreto, beleza? Vamos limpar na verdade até rincando a valeta e começar o concreto. Resumindo o nosso serviço aqui do final de tarde, tá? Então a gente começou ontem aqui, tá? Fazer o gabarito aqui. Esticamos vinha e começamos a fazer as valetas, né? Hoje que é sábado, a gente finalizou as valetas, começamos a furar, tá? E já começamos a concretar as estacas, tá? Aqui a gente não vai tá fazendo sapata, tá? Ou bloco de correlamento. E eu vou tá utilizando a treliça aqui também, tá? Como aqui a carga é pouca, não tem naje. E vai ser só um telhado bem simples aqui em cima. Então o peso vai ser mínimo. Não necessita de fazer isso, tá? Próxima etapa agora, a gente não conseguiu finalizar ainda. Faltou 12 buracos pra encher. Mas a próxima etapa aí é a gente concluir na parte de concreto e já começar nos blocos. Então pessoal, a gente concluiu, tá? A concretagem de todas as estacas aqui, tá? Utilizei treliça aqui nessas estacas. E a gente vai tá fazendo de bloco também, beleza? Então a gente vai assentar aqui. Acho que aqui nesse canto vai dar 5 fiadas, se eu não me engano. 6 fiadas mais a canaleta. E depois a gente vai aterrar tudo isso aqui. A gente vai fazer uma fossa aqui, né? Uma fossa cética e um sumidor. E a gente vai tá jogando a terra aqui dentro, tá? E depois na hora que cortar a piscina vai tá finalizando a parte do aterro aqui, tá? Treliça pessoal, não confundam, tá? Se fosse a alvenaria de tijolo aqui, eu ia usar outro tipo de ferragem, tá? Eu tô utilizando a treliça porque ela passa aqui dentro da ferragem aqui. E eu coloquei mais estaca pra poder tá reforçando essa parte do bloco, tá bom? E não vou colocar laje aqui nesse quiosque, tá? Então o peso é só das madeiras no telhado, beleza? Beleza? E aí Amém. Então a gente está indo aqui para o final da nossa baldrama, certo? Já nivelamos tudo ali, tá? Ali é lavandeirinha, banheiro, banheiro e um quarto. E aqui onde vai ser a área da churrasqueira. Então a gente já está aqui na altura de canaleta, certo? Vou começar por essa canaleta. E o Matheus vai concluir aquele outro pedaço que falta lá, tá? Daí depois colocando a canaleta a gente já vai fazer a concretagem. Está pronto para estar podendo encher aqui tudo de terra. Tchau. 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 Tchau Tchau. 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 lá, ó, agulha, tá? Essas agulhas são lugares que eu mudei, né? Aqui saiu do chão, ali foi mudado, tá? E eu preferi colocar nos cantos da parede onde vai fazer as amarrações, pra gente tá continuando pra cima aqui, beleza? Eu vou tá finalizando esse vídeo por aqui, vou finalizar essa etapa por aqui, a próxima etapa é aterrar, passar o encanamento e continuar pra cima, tá? Fazer a impermeabilização da baldrame também, e a gente vai continuar pra cima aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, fiquem com Deus e até a próxima!